e tá no centro do gol o goleiro Simão é a lei do ex aí não ele jogou lá na equipe do operário partiu o Fábio bateu o Simão pegou Simão pegou será que vai pintar uma jogada ensaiada por aí Rafinha faz o levantamento olha o Gamalho voa Simão foi só a gente falar será que ele podia pintar a jogada ensaiada o Gustavo Morini o técnico do Coritiba gosta desse tipo de jogada a bola veio certinha na cabeça do Léo Gamalho e o Simão salva o operário numa defesa absolutamente incrível com o Gabriel Peck tentou um individual o Simão faz uma grande defesa do lado direito do ataque vascaíno bela bola grande bola grande giro bate bonito a defesa do goleiro Gabriel Peck é o oásis do time da colina nesse segundo tempo ele gira e bate de esquerda e espalma o Simão receita baixa a receita é baixa olha aí pode pintar mais um do Náutico a bola vai entrando afasta em cima da linha tem sobra de bola ainda defendeu Simão lado esquerdo aberto do operário o time do Vasco demora um pouquinho que cavadinha sensacional Morato espanou a bola volta vem o chute pega o goleiro Simão tiro na sequência ali o Alex Silva o Vasco chega bem com o Figueiredo 40 minutos do primeiro como é que é perigoso dois anos é perigoso para quem está perdendo lógico olha o chute de fora da área outra defesa agora do Simão o Vasco para tentar responder bola pelo meio para o cano girou limpou e bateu bonito está lá o goleiro Simão não Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau